Oi gente, eu sou a Michele Pereni e hoje estamos aqui para falar do segundo princípio do comer intuitivo Então se você não viu o princípio 1, clica aqui e assiste para a gente conseguir dar sequência nesses vídeos O princípio 2 é nada mais do que honrar a sua fome, então olha só do que esse vídeo vai se tratar Honrar a sua fome, mantenha seu corpo alimentado biologicamente com energia e carboidratos adequados Caso contrário, você pode acionar um gatilho para comer demais Uma vez que você atinge um momento de fome excessiva, todas as intenções de comer moderadamente e consciente são irrelevantes Aprender a honrar este primeiro sinal biológico prepara o terreno para reconstruir a confiança consigo mesmo e com a comida Um corpo em dieta é um corpo faminto, nosso organismo tem uma maneira poderosa de compensar essa restrição Olha só, isso foi comprovado, era um estudo muito famoso, bem antigo, que foi assim referência para ver por que as dietas não funcionam E como foi que funcionou mais ou menos? 32 homens saudáveis ficaram 3 meses comendo tudo que eles queriam em volta de 3.500 calorias Eles ficaram 3 meses assim comendo livremente Depois, nos próximos 6 meses, essas calorias foram reduzidas pela metade e eles não podiam comer mais do que aquilo Os efeitos dessa dieta crônica de ficar 6 meses nessa restrição foi que a taxa metabólica deles diminuiu 40% Os homens começaram a ficar obcecados pela comida, então eles ficavam pensando assim o tempo todo coisas que antes eles não faziam Todo estilo de alimentação mudou, eles tentavam seguir, sei lá, uma nova dieta e eles nunca conseguiam Apresentaram episódios de bulimia, a personalidade mudou, ficaram mais irritados e alguns tiveram até casos de depressão Depois que esses 6 meses acabaram, eles ficaram livres para comer o que eles queriam E é aí que o bicho pegou, né? Porque assim, a fome veio muito mais intensa e insaciável, era difícil parar de comer E pense que essa é uma época, gente, estou falando, ó, faz muito, muito tempo Então não tinha celebridade, não tinha Instagram, não tinha pressão da mídia gritando o tempo todo Então se eles já ficavam assim, obcecados dessa maneira lá atrás Imagina agora com tudo isso que acontece por aqui, né? O que muita gente acredita ser força de vontade Na verdade, nosso apetite é controlado lá pelas nossas células no hipotálamo Se tratando então de uma questão biológica e não só psicológica Como todo mundo fala, é só querer, é só ter força de vontade Existe um sistema muito complexo neuroquímico que controla o nosso comportamento alimentar Então esse capítulo é bem assim, pesado Eu vou tentar trazer aqui de uma forma mais leve possível Para que não fique chato para vocês Mas realmente é importante vocês entenderem um pouquinho só desse mecanismo Para vocês entenderem o porquê vocês devem honrar a sua fome e tudo que acontece Então assim, o nosso cérebro, ele desenvolve o neuropeptídeo Y Que é uma substância química que desencadeia a gente ir atrás de carboidrato Com a restrição de comida, o neuropeptídeo Y entra em ação desencadeando a vontade de comer carboidrato Sabe aquela vontade louca de comer carboidrato que aparece de repente? É muito mais do que força de vontade É um sinal do nosso corpo e se a gente ficar se restringindo a isso pode levar até uma compulsão É meio que o seu corpo gritando tipo assim Me alimenta, tô com fome, me alimenta Porque o carboidrato é a principal fonte de energia para ele Esse neuropeptídeo sempre vai aumentar a pós-restrição Então por exemplo, a noite quando você dorme, você acaba sofrendo uma pequena restrição Porque você tá dormindo, você não tá se alimentando Então logo quando você acorda, esses níveis do neuropeptídeo Y Eles vão estar um pouquinho mais alto Vai fazer você ter mais fome, o que vai te levar a comer Seu corpo tem um estoque no fígado chamado de glicogênio E ele precisa dar sequência nisso, repor esses estoques conforme ele vai usando Olha só que louco, comer carboidrato vai ajudar a baixar esses níveis de neuropeptídeo Y Através da serotonina A serotonina é um outro neurotransmissor Que vai bloquear a ação do neuropeptídeo Y Então assim, comer o carbo, serotonina, bloqueia o neuropeptídeo O neuropeptídeo é o que dá mais vontade de comer carboidrato Você comer carboidrato, tem serotonina, que vai inibir isso Pegou? Quanto mais você negar sua fome fisiológica, mais vontade de comer você vai ter E diante disso, mais obsessões e mais desejos você vai ter Quando seu corpo precisar de energia, ele vai sinalizar O que acontece? Devido a tantas dietas e como o nosso estilo de vida mudou um pouco A gente acaba meio que silenciando esses nossos sinais internos de fome Hoje em dia, a única coisa que a gente realmente consegue ouvir É aquele sinal desesperado quando a gente está no limite e quer saindo comer as paredes A gente não sente a fome A gente sente quando a gente já está morrendo de fome Aquele negócio incontrolável Esse segundo princípio, então, é para você honrar a sua fome Para isso, você vai ter que resgatar esses seus sinais de fome fisiológica Porque o seu corpo precisa saber que a comida vai estar sempre ali disponível para você Então, quando você sentir os sinais de fome, você vai ter que honrar essa fome E isso não importa se passou uma hora ou duas horas da sua última refeição A gente vai aprender como que você pode sentir esses sinais de fome O que é fome de verdade? Tá, Michelle, já entendi Comer quando eu estiver com fome, mas como eu sei quando eu estou com fome É mais ou menos assim Quando você está com vontade de ir ao banheiro, você faz xixi Como você sabe que você está com vontade de fazer xixi? Você sente, né? Na questão da fome, seu corpo também vai sinalizar para você É um pouquinho diferente, porque é muito individual Então não dá para você comparar a sua fome com a fome de outra pessoa Porque envolve muitos fatores Então toda vez que você estiver com dúvida se você está com fome ou não Pergunta Eu estou com fome? Quando foi a última vez que eu senti fome? Tenta lembrar da sensação do seu estômago Como ele ficou quando você estava com fome E faz essas comparações para você ir identificando Alguns sintomas para a fome, então Desde barulho na barriga, falta de concentração, dor de cabeça, irritabilidade Sintomas mais sérios de quando a fome está realmente muito grande Pode chegar a ser tontura, sensação de desmaio Que aí já é um nível que você não precisa chegar, pelo amor de Deus, gente Para se alimentar É muito legal, muito interessante fazer um exercício de escala de fome Então assim, quando você for se alimentar Você pontua a sua escala de 0 a 10 Sendo que 5 é o neutro 5 é você ok Vai pontuando o seu grau de fome 10 vai ser aquela sensação de tipo Meu Deus, preciso comer um mundo E 0 é aquela, tipo, totalmente saciado Então é legal vocês fazerem esse tipo de exercício E ir anotando para vocês irem conhecendo o corpo de vocês É importante lembrar também que a fome não vai ser igual todos os dias Então um erro muito grande é você tentar fazer Meio que disso um mantra Começou quando estiver com fome E se não bater no dia seguinte Com o horário que você teve anterior Você acha que você já está falhando E não é bem assim Aí você volta pela aquela mentalidade de dieta Que a gente falou no outro princípio Entendeu? Então não, gente A fome vai ser cada dia diferente Vai depender de diversos fatores O que você comeu no dia anterior Sua última refeição Então não leve isso como um mantra Legal, Michelle Entendi o que é a fome biológica Mas a gente também tem outros tipos de fome Que é importante mencionar aqui Então a gente tem o gosto de fome Às vezes você vai ter uma ocasião Que você vai ver algum alimento Você vai achar ele atrativo E você vai ter vontade de comer Vai ter gosto, assim, de comer O negócio está bonito Você vai estar socializando com alguém E aquilo lá vai ser atrativo para você E assim, se você tornar realmente um mantra Só vou comer quando estiver com fome Por mais que você não estende com fome Aquele negócio foi atrativo para você Se você se restringir Pode desencadear uma frustração Uma privação E aí pode ser que você se frustre E acabe exagerando depois Então está tudo bem você se permitir Porque você viu atrair o negócio E comer mesmo quando não estiver com fome O importante é você conhecer o seu organismo Ao longo prazo Também temos a fome prática Às vezes você vai sair para um cinema Você não está com fome Mas se você for para o cinema Esperar, sei lá, duas horas de filme Pode ser que no meio de tudo aquilo Você fique com fome E aí você chega em casa Com aquela fome, assim Que não dá para segurar E não precisa disso Então o que eu quero trazer para vocês Tem a fome prática Que está tudo bem Você comer alguma coisinha antes Algum snack Fazer algum lanchinho Antes de comer a refeição completa Então vocês estão entendendo Não é para levar isso como um mantra É para vocês irem adequando Se conhecendo Ouvindo o seu corpo E adaptando na rotina de vocês Porque cada um vai ter uma fome muito individual Não dá para generalizar E a última que é a fome emocional E essa é um pouco mais complicadinha A gente vai ter mais para frente O princípio só sobre isso Para vocês terem noção De como é sério, né Que muitas pessoas acabam associando Os sentimentos e a comida Então tenta comer Para suprir alguma falta Alguma angústia E aí acaba sendo Um pouco mais complicadinho Isso é mais comum Do que vocês imaginam Então assim É um processo Que a gente vai aprendendo É uma jornada Que a gente vai caminhando Então você não vai sair daqui A primeira vez E conseguir parar De fazer essas associações Mas é algo que você vai trabalhando Vai melhorando E caminhando a longo prazo Esse foi o princípio 2 De honrar a sua fome Eu espero que vocês tenham gostado E aproveitado esse vídeo Se sim, não esquece então De curtir aqui para mim De deixar algum comentário Qualquer coisa que esteja Para eu não me sentir falando aqui sozinha Por favor Eu espero vocês então No princípio 3 E um beijo Até lá Do só E aí E um beijo E aí E aí Obrigado.